Onde outrora foi mata verdejante Com vontade de vencer na vida Combate gente com forte destemor Eis teu berço, ó figueira querida Os mineiros que lavram tua terra Garantem teu futuro grandioso Harmonia e amor que tudo encerra De um povo bastante esperançoso Região que não vive de quimera Com a luta o ideal está presente Quem trabalha vencer sempre espera E assim o teu progresso está vigente A tua verde plantação missando Retratando o céu teu rio imenso A juventude teu por vir formando Tudo em ti pede um amor intenso O garimpo, o feito dos ausentes Agarra triunfante de bravuras Exemplo estimulante aos presentes Que almejam uma figueira de venturas Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Obrigado.